O último filme de William Friedkin, Possuídos Bug, começa como um estrondo agourento de inquietação e se transforma em um grito agudo. Os últimos 20 minutos são extremamente intensos. Uma personalidade paranoica encontra seu parceiro, e eles se enfrentam à loucura. Para Friedkin, diretor de O Exorcista, é uma obra de paixão desenfreada. Suas estrelas, Ashley Jude e Michael Shannon, alcançam uma espécie de intensidade maníaca que é assustadora não apenas em si mesma, mas porque você quase teme pelos atores. Eles estão trabalhando sem rede. O filme é baseado em uma peça de Tracy Letts, uma atriz e dramaturga do Teatro Steppenwolf de Chicago, que fez sucesso aqui e em Nova York. Agnes White, Ashley Jude, é uma garçonete solitária, que escapou de seu ex-marido Jerry Gross, Harry Connick Jr., recém-saído da prisão. Ela vive em um hotel de beira de estrada, e é apresentada por R.C., Lynn Collins, sua colega de trabalho, a Peter Evans, Michael Shannon, um veterano da Guerra do Golfo. Peter é obcecado por insetos e logo se relaciona com Agnes. Porém, ela passa a viver um pesadelo claustrofóbico, quando diversos insetos começam a invadir sua vida. No filme, conhecemos Agnes, Jude, uma garçonete em um bar lésbico onky-tonk, que mora em um motel decadente. Seu violento ex-marido, Harry Connick Jr., que acabou de sair em liberdade condicional, volta para a vida dela, ainda violento. Mais ou menos na mesma época, seu amigo gay R.C., Lynn Collins, se arrasta com olhos assombrados. Este é o polido estranho chamado Peter Shannon, que diz que não quer sexo nem nada, é atencioso e cortês, e é convidado por Agnes a passar a noite, embora pareça, para nós, a personificação da ameaça. A história envolve a obsessão desse homem por insetos que ele acredita infectar suas células se podem ter sido implantados pelo governo durante seu tratamento para causas obscuras após o serviço militar no Golfo. Achamos que ele é louco. Agnes escuta e acena com a cabeça, e não quer que ele vá embora. Ela se sente mais segura perto dele. Ele começa a parecer mais estranho. Isso não a incomoda. Com crescente urgência, ela começa a compartilhar sua obsessão por insetos. E juntos eles se lançam de cabeça em uma fantasia paranoica, que une em uma conspiração perfeita todas as suspeitas que eles já tiveram sobre qualquer coisa. Há uma cena para a qual não estamos preparados, na qual eles estão olhando em um microscópio barato, e vendo tudo o que pensam que estão vendo. Michael está louco, e a personalidade de Agnes parece precisar dele para expressar sua própria loucura. O monólogo final de Ashley e Jude é um grito contínuo de pânico sem fôlego. Lógica distorcida e percepção repentina e frenética, que é um tipo de comportamento raramente arriscado dentro ou fora dos filmes. Pode não ser Shakespeare, mas não é mais fácil. Shannon, um membro do A Red Orshire Theatre em Chicago, apresenta seu próprio monólogo incessante e rápido sobre a loucura. Ele tem um discurso assustador que assusta o público, mas faz todo sentido para Agnes. Seu foco e concentração se comparam em alguns aspectos ao trabalho de Peter Green, no Assustador Clean, chave de Lodge e Riga. O filme é enxuto, direto e implacável. Muito disso acontece no quarto do motel, que no final foi transformado em uma caverna sinistra forrada com papel alumínio. Uma espécie de abrigo antiaéreo psíquico contra as emissões do governo, ou quem sabe o que mais? Eles estão nos observando, diz Peter. O problema com possuídos é que não temos tanto medo por nós mesmos, quanto pelos personagens do filme. Jude e Shannon bravamente colocaram todas as restrições de lado, e se permitiram ser vistos como feridos, apavorados e loucos. O cerne do filme envolve a rapidez com que o personagem de Jude simpatiza com o de Shannon. Ela parece uma paranoica em potencial preparada para ser ativada, mas sua transformação nunca parece apressada e é sempre convincente. Para Friedkin, parece a foto de um jovem, cheia de emoção e energia. Algumas resenhas criticaram Bug por revelar suas origens como uma peça, já que a maior parte se passa em um cenário. Mas é claro que sim. Não há nada aqui para se abrir, e todos os motivos para criar uma sensação claustrofóbica. A paranoia se transforma em um foco desesperador. Ela não abre suas asas e voa.